sobre dois jogadores que participaram dos treinamentos do Cruzeiro nessa última sexta-feira onde o Zé Ivaldo e o Jajá fizeram treinamentos com o Cruzeiro no último treino e que assim, vão estar à disposição para o técnico Paulo Pesolano na partida na próxima terça-feira em Belém diante o Remo. Enfim, o zagueiro e o atacante concorrem à vaga no time titular justamente em duas posições que o Cruzeiro está muito carente porque perdeu o Vitor Roque, então o Jajá se quiser, no caso se o Paulo Pesolano quiser vai ter a oportunidade de começar como titular, eu não acho que isso deve acontecer e no setor de defensor o Cruzeiro não vai contar com o Eduardo Broque suspenso porque levou à expulsão um cartão vermelho no jogo diante o Tum Tum então no caso o Cruzeiro vai ter essa opção de contar ou com o Zé Ivaldo ou por exemplo com o Wagner e o Leonardo para ser a dupla de zaga do Cruzeiro ao lado, no caso do Lucas Oliveira, nessa partida diante o Remo. Enfim, igual eu falei aqui para vocês, eu acho excelentes jogadores no caso o Zé Ivaldo e também o Jajá dois atletas que foram uma compensação ali por conta daquela negociação envolvendo o Vitor Roque, mas enfim dois atletas que na minha opinião o Zé Ivaldo, eu acho um baita zagueiro tem potencial para jogar muito bem aqui com a camisa do Cruzeiro e que inclusive já participaram desses treinamentos da Raposa notícia muito interessante e já foram regularizados no BID desde a última terça-feira no caso o Jajá é um jogador que pode ter mais oportunidades inclusive na segunda etapa porque o Cruzeiro deve ir a campo com o Edu de ataque Edu, Vitor Lec e Vagninho então aí sobra ali para competir com ele nessa posição o Daniel Júnior, o Josefer e também o Jajá para essa partida de terça não sabemos se os contratados como por exemplo o Rafael Silva, Luvanor e Leonardo Paes terão condições de jogo porque no caso o Cruzeiro pode registrar eles a qualquer momento então assim, vai ter que esperar em relação a isso porque se fosse contratar, no caso se fosse registrar esses três talvez o Jajá não teria oportunidade até porque ele chegou a menos do que cinco dias em Belo Horizonte eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários você acha que ele vai ser o Jajá e o Zé Ivaldo tem que ser reserva ou titular a outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito assim das despensas e as despesas do Cruzeiro que tinha com a categoria de base do Cruzeiro uma despesa absurda de atletas onde o diretor financeiro do Cruzeiro, no caso o Pedro Martins deu algumas informações que encontrou o Cruzeiro com 210 atletas nas três categorias sub-17, sub-18, 19 e 20 então um número gigantesco somando essas quatro categorias nas quais o Cruzeiro trabalha no caso, esses são mais profissionalmente porque o Cruzeiro tem categorias sub-12, 13, 14, 15, 16 e começa a, podemos dizer assim, um processo muito maior muito mais forte de profissionalização a partir do sub-17 até o sub-20 no caso, o Cruzeiro que desde quando o Ronaldo chegou deixou bem claro, queria trabalhar as categorias de base do Cruzeiro ia trabalhar bem mais do que vinha sendo então, esses cortes não é porque o Ronaldo não está acreditando em jogadores e tudo mais é porque estava um elenco extremamente inchado e assim, é até complicado você desenvolver esse tanto